Pega a minha mão Sem ter medo O que aconteceu Vai ser Nosso segredo Tanta gente tenta A vida inteira em vão Amar e ser amado E é só Doar o coração Se você já sofreu Melhor é nem falar Eu tenho tanta história De amor para contar Amar é como um rio E é bom de ver passar O amor é como um vinho Para se saborear Bem-te Vem pra mim, neném Sou o seu carinho Confio no amor Confio no amor E nunca Estou sozinha Estou sozinha Quer coisa mais bonita Do que se apaixonar Do que se apaixonar Eu tenho Eu tenho tanta história Bem-te 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 Meu benzinho Meu benzinho Do que se apaixonar Do que se apaixonar Do que se apaixonar